Olá pessoal, eu sou a Maria de Lourdes de Moraes Pesuol, sou professora especialista, atendimento educacional especializado a EI para alunos com autismo, pesquisadora na área da educação. Atuo na rede pública do estado de São Paulo há mais de 30 anos. Estou muito feliz em poder participar do Congresso Internacional Movimentos Docentes por uma Educação Transformadora, poder compartilhar com todos vocês um relato de experiência sobre o atendimento educacional especializado a EI para alunos com autismo com o tema robótica e escrata. Uma proposta de aprendizagem criativa, divertida e inclusiva, desenvolvida na escola estadual com o maestro Antônio Márvora Filho, na cidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. O atendimento educacional especializado dentro da escola, que precisa ser um atendimento fortalecido por motivações e estímulos. Integrar a escola, os alunos da educação inclusiva, juntamente com os professores do ensino comum, integrado às famílias dos alunos. Público-alvo desse projeto são os alunos com transtorno do espectro autista, atendidos no AEE. São três alunos que, dentro de seus perfis com autismo, cada um tem a sua especificidade, possuem níveis variados de aprendizagem e conseguem interagir e desenvolver uma proposta com muito interesse e criatividade, com o auxílio das tecnologias. A educação inclusiva dentro da escola, ela precisa valorizar e fortalecer as habilidades e potencialidades de todos os alunos. Nesse sentido, alunos com autismo precisam ser respeitados em seus perfis aprendentes, dentro de seus gostos e limitações. Necessitam ser estimulados com métodos de ensino e estratégias variadas, pois são capazes de produzirem materiais fabulosos e ficam muito satisfeitos quando são reconhecidos e valorizados. Isso é ótimo para sua autoestima, autoconfiança e autonomia. O projeto de robótica foi possível estimular a coordenação motora fina, a lateralidade, estimular a ação sensorial com a construção de robôs e carrinhos, utilizando os mecanismos automáticos. Eu vou apresentar para vocês agora algumas fotos onde os alunos participaram. Aqui nós temos um personagem de Lego que foi criado por um dos alunos. Com a robótica e seus estímulos, também foi possível manipular diversas peças. E é uma proposta que fortalece e incentiva a cultura maker dentro da escola para todos os alunos, sem exceção. Bem, agora eu vou apresentar para vocês os protagonistas que fizeram parte do desenvolvimento desse projeto. Você está montando aí, como é que você está fazendo? Estou colocando a pilha aqui, esse é o negativo e esse é o positivo. Certo, e o negativo você vai colocar aonde? Na mola. Muito bem. Você está montando aí, como é que você está fazendo? Com a proposta do Scraft, um software gratuito, que auxilia no desenvolvimento das amabilidades e potencialidades dos alunos, onde foi possível trabalhar com as animações e histórias, com jogos interativos, integrando sons e imagens. Passo a palavra para o próximo aluno. Você consegue eu, de quilo, não ser ganha. Um ou dez. Como é que você fez o som dos jogos? Usar minha voz. Até o penúltimo, por causa que o último eu usei som do vento. Esse aqui tem que ir em compósito. Você consegue eu, de quilo, não ser ganha. Um ou dez. Esse aqui é o jogo de carro que eu criei no Scraft. E a mecânica dele é simples. Tem que estar zerado. Só que a dificuldade dele é simplesmente fazer isso, por causa que os controles dele são um pouquinho difíceis para a fase 2, que é a última fase do jogo. Eu criei só duas fases e a mecânica do carro fica meio ruim nessa fase, por causa que você está literalmente numa parede e tem que tentar não bater em nada. Se bater em alguma coisa, você perde e volta tudo. Eu só volto por dentro da fase. Esse aqui é o jogo de carro que eu criei no Scraft. E como resultados, tivemos, para o encerramento do primeiro semestre de 2022, a organização de uma oficina de robótica na escola, integrada com todos os alunos. O autismo não se cura, se compreende, com muito amor, dedicação e profissionalismo. Para finalizar, gostaria de agradecer a toda a organização do Congresso pela atenção e acolhimento. para finalizar, gostaria de agradecer a todos os alunos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.